Queria tá navegando, e te contando, e te falando, o quanto que eu te amo Boa nenhuma, cara Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja É o DJ Magro, pô Sou Mandelão, cara Queria tá na 17 comendo buceta, comendo buceta, comendo buceta, comendo buceta Comendo buceta, comendo buceta, comendo buceta Passa o passo, passo o pau, passa o pau, na chota dela Passa o pau na chota dela O anter me morra Eu ia pra navegar e te contar E te falar o quanto que eu te amo Boa nenhuma, cara Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja É o DJ Magro, pô Sou Mandelão, cara Queria estar na 17 comendo buceta Comendo buceta Comendo buceta O anter me morra Queria estar na 17 comendo buceta Comendo buceta Comendo buceta Comendo buceta Comendo buceta O anter me morra O anter me morra Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja É o DJ Magro, pô Sou Mandelão, caralho Amém.